Imploro o perdão, Senhor Imploro o perdão, Senhor Pois me bateram no rosto e outro lado não vem Amar o meu inimigo é tão difícil, não sei Além de a voz, a prece deste pecador Além de a voz, a prece deste pecador Que sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor Que sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor Imploro o perdão, Senhor Imploro o perdão, Senhor Pois quando eu estava com fome, eu tinha pão e não dei Ter louvação de cobrir, e mesmo não vi de Deus Atende a voz, a prece deste pecador Atende a voz, a prece deste pecador Que sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor E sofre as crises da vida, mas é Teu Filho, Senhor Amém.